Olá, aqui quem fala é o Lucas Lima, essa é a nossa primeira live do projeto A História do Show. Hoje nós vamos conversar com a Almeri e Martins, vamos falar um pouco sobre o show Ao Vivo no Parque. É um prazer receber vocês aqui hoje, só explicando aí pra galera que tá chegando. A WePlay é a primeira plataforma de streaming de shows nacionais e é a primeira que nasceu com o propósito de valorizar, de remunerar de forma justa os artistas. Então, ao escolher assistir na WePlay, você adere a um movimento de valorização dos artistas e você tem acesso aos diversos créditos de artistas, autores, todos que devem ser acreditados de forma justa. A gente dá um período experimental de 30 dias grátis, tá? Só fazer um cadastro no site WePlay, music.tv.br Pra aí você ter acesso aos diversos shows lá dentro da plataforma, inclusive o Ao Vivo no Parque, show lindíssimo do Almeri e do Martins. Tudo certo por aí, Almeri? Consegue estar? Tudo certo. Estou sentando com o lugar no fone, mas não tá rolando não, vai por aqui mesmo. Tá certo. O Martins deve estar chegando por aí, né? É, ele falou comigo agora há pouco. Você meio que tá travando aqui um pouquinho. Oi? Você deu uma travada aqui, acho que já voltou. Voltou? Voltou, voltou. Escolhendo o filtro. Maravilha. O pessoal já tá chegando. Quem ainda não conhece a WePlay, depois de terminar a live, pode curtir a página, pode clicar no nosso link da Viu, experimentar a plataforma. É só fazer um cadastro simples, lá que tem direito a 30 dias grátis. Ó, os comentários aqui já, maravilhoso. O pessoal, os fãs aqui, chegando em peso, hein? Boa noite, minha gente. Obrigado. Essa live a gente tá aqui no WePlay, falar sobre o disco. O Martins daqui a pouco vai entrar, a gente vai bater o papo falando. Fica todo mundo aí, vai ser lindo. É isso aí. E o show tá maravilhoso mesmo, eu assisti. Eu reassisti, né, pra fazer a pauta aqui. E fiquei impressionado, assim, com... A gente vai comentar um pouquinho do repertório, né? A escolha das músicas, além das músicas autorais, né? Eu achei uma coisa muito impactante mesmo. A forma como vocês fazem um relegate, né? Também trazem artistas contemporâneos pro espetáculo, né? Eu achei muito bacana. É um encontro muito bonito, porque é um encontro que vem de uma verdade. De uma verdade cristalina, assim. É uma admiração mútua que a gente sentiu pelo outro aí, Martins. A gente é amigo de verdade. Não é um encontro... Não é um encontro pensado, não. É um encontro real. Aí... Aí flui, né? Flui da maneira mais bonita possível, né? Quando a gente olha pro palco e vê uma pessoa que a gente ama cantando, levando esse show com a gente, o negócio vai pra outro lugar. Um lugar mais mágico, mais bonito. Maravilhoso. Quem quiser fazer pergunta, pode clicar aí nesse círculo com... Põe a interrogação que a gente... Depois a gente... Já tentou chamar ele aí? Já, já chamei, já. Vamos conversando, né? Mandei aqui o convite pra ele de novo. Vamos falar um pouquinho já do show. Você falou dessa amizade com o Martins, né? Foi uma coisa que flui muito, muito legal. Antes da gente falar do início do projeto, né? Como que é o início dessa amizade, né? Entre você e o Martins. Como que isso resultou no palco, né? De vocês se encontrar no palco. Amigos... A gente tem vários, né? Mas amigos de palco, eu acho que é uma coisa diferente. Como que foi esse início de amizade e esse início de projeto que resultou no show do Mano Quartos? Olha, foi bem natural. Quem nos apresentou foi Juliano Holanda, que é um grande mestre aqui da gente. É produtor musical do meu disco, do dele. Faço amigo. E eu tava pedindo uma canção pra... Pra... Uma canção mais solar, mas... Pra o meu disco, Desempenna. Aí o Juliano nos apresentou. A gente foi pra uma roda de violão. Na casa de Juliano. Aí chegou o Martins, desse jeito todo leve. Mostrou umas músicas dele. Fiquei encantado. Encantado, assim. Saí, meu irmão, quem é esse cara? Que cara foda. A gente se conhece naquela noite. Aí eu disse... Ó, aquela música que eu queria ter pra te dar. Eu quero gravar. Já sei que eu vou gravar ela. Ela é a música que faltava. Aí, nesse disco, entrou outra música dele com o Juliano. Chamada Não Nasci Pro Amor. Aí... A gente ficou amigo. Começou a se frequentar. A frequentar as mesmas rodas. Fazer as shows. Participar da Reverbo, que é uma mostra de música que contempla vários artistas. E a gente tava sempre dentro. Saí pra farrar juntos. Aí, um dia... Depois de anos... 2020. 2020. Antes da pandemia. Olha lá, Iva. Olá. Olá. Oba. Estão falando aqui do início da amizade entre vocês. Que maravilha. Foi. Tem um evento chamado aqui, em Recife, chamado Janteiro de Grandes Espetáculos. Aí, eles que têm a proposta de fazer shows diferentes, assim. Aí, fizeram a proposta de a gente fazer o show juntos. Aí, André, nosso... Nosso... Produtor. Empresário. Aceitou a proposta. Veio com ideias. E topou dirigir esse show. Ele é o diretor artístico desse show. André é brasileiro. Juliano Holanda é o diretor musical. E a gente fez pensando que só ia rolar uma vez. Não foi, compadre? Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Não? Estão me ouvindo. Ah, voltou. Estão me ouvindo? Eu estou ouvindo. Vocês estão me ouvindo bem? Eu posso tirar o fone também. Estão me ouvindo? Agora sim. Estava na fone. Deixa eu tirar o fone. É o meu fone. Não funcionou, vei. Ah, é? Pois é. A gente se conhece há muito tempo, na verdade. Eu sempre tive vontade de querer fazer o show com o Almerio. Porque eu era fã dele. Antes de conhecê-lo pessoalmente. Eu já conheci o trabalho dele antes. Eu fui apresentado por um artista que a gente gosta muito. Chamado Geraldo Maia. Geraldo Maia me apresentou ao Almerio. E eu fiquei encantadíssimo. Apresentou o primeiro álbum dele. E ele falou assim. Martizem especial. Ouça a canção Além Homem. Eu levei o disquinho para casa. Ouvi. Fiquei louco apaixonado pela voz desse homem. E fiquei no lugar de canção. Muito ali cuidadosamente. Como um fã, né? E aí... Ainda bem que nós fomos apresentados ao vivo por Juliana Holanda. Na ocasião, o Almerio estava gravando. Começando a gravar o primeiro álbum dele. Pena que é um álbum fantástico. Eu escuto até hoje com entusiasmo. Como se estivesse lançado há pouco. Porque de fato é um álbum muito bonito. E aí... A gente estava lá. E eu assim meio nervoso. Poxa, o Almerio é aquele cara que tá pra caralho. Não sei o quê. E aí ele falou assim... Você tem uma música aí nova? Alguma coisa? Eu falei... Tenho. Tenho uma música aqui que eu fiz pra Igor. Igor de Carvalho. Que é um artista maravilhoso. Inclusive vai fazer um show hoje aqui em Recife. Aí eu mostrei pra Almerio. Ele ficou caladinho. Ouviu. Aí eu fodei pra casa. Aí no outro dia, Juliana Holanda. Mudeu uma mensagem pra mim. Dizendo... Olha, Almerio tá louco pela música que você mandou. E quer gravar. Eu disse... Não, de forma alguma. Essa música eu fiz pra Igor. Resultado. A gente conversou com o Igor. Ele permitiu. Almerio gravou. Foi o primeiro artista que gravou uma canção minha. E a coisa mais linda de Almerio é a generosidade dele. Porque todos os lugares que ele ia fazer show... Nesse momento... Quando ele lançou esse álbum, ele tá rodando muito pelo Brasil inteiro. Fazendo diversos shows. Ele tinha o prazer de dizer, de mencionar. Essa canção é de um artista. Vou com o meu amigo e tal. Todos os shows. Chegou um momento que eu disse assim... Amigo, não precisa mais não. Não precisa falar. Só que ele... Então é um sujeito que eu tenho um carinho muito grande. Assim, para além de ser artista, ele como ser humano é uma coisa imensa. E fazer um show com o Almerio era um sonho. E aí rolou a oportunidade no gênero de grandes espetáculos. Fizemos sem pretensões alguma. Embora nos ensaios a gente achou que o show tava muito legal. E que havia uma coisa ali. Que tinha uma potência. Isso mesmo. E ficou mudo aqui. O Teatro Santa Isabel, que é um teatro muito simbólico aqui em Pernambuco. Voltamos. A galera foi pra assistir esse espetáculo novo. Que a gente também nem sabia como é que seria. E foi uma maravilha. E deu nesse álbum. Muito por isso. Muito por causa da minha relação com a arte de Almerio. Com o ser humano que ele é. Com a voz dele. Que pra mim é uma coisa assim divina. E foi só alegria. E cá estamos. Foi mesmo assim. Eu acrescento mais. A gente não... Nos ensaios a gente foi percebendo. Mas quando a gente chegou no palco mesmo. Aconteceu um negócio. Sabe com aqueles negócios que acontecem artisticamente? Únicas. A gente olhou um pro outro e fez. Que porra tá acontecendo? Tu tá sentindo? Eu tô sentindo. Eu disse. Tá um negócio diferente. Tinha algo diferente no ar. E o show foi muito potente. A gente saiu assim. Olhando pro outro e disse. O que foi isso que aconteceu? Bem, irmão. Parece que eu tô bêbado assim. Parece que eu tava embriagado. E a gente não tinha usado nem tomado nada. Pra entrar no palco. Tava de cara. Só luz e som. Eu tinha tomado três doses de litro aqui pra entrar. Você não. Aí eu disse. Mesmo parece que eu tô embriagado. Era embriagado assim. De êxtase. De arte. Aí... Aí rolou demais, velho. Rolou, rolou. A gente ficou só... Eu ficava assistindo esse show com saudade dele. Aí veio a pandemia. E a gente... Possibilitar de... De tocar o show. Eu ficava assistindo o show em casa. Porque já foi gravado o show. E ficava com aquela vontade. Meu Deus do céu. Que show tão lindo. Que coisa linda. Quero fazer ele. Quando tudo voltar, eu quero fazer ele. É isso. É, e gravar um áudio estúdio já é uma celebração muito grande, né? E gravar um registro audiovisual, talvez até mais, né? Não sei. Mas como que foi pra vocês planejarem esse registro? Desde as ideias de recrutório, desde performance e etc. Olha, quando a gente... Quando tivemos o primeiro aberto da pandemia, que ainda tava aquele negócio, sem saber como é, e havia um apelo muito grande com a questão, enfim, da saúde mesmo, né? Máscaras. Sim. Primeiro que a gente ficou bem feliz, porque ia voltar pro palco. Era uma coisa que a gente tava morrendo de saudade. Todo mundo. Ó, já. E... Bom, vamos lá. Vamos fazer novamente o show que a gente fez lá no Teatro do Parque. No início de 2020, vamos. Ok. Ensaiamos, pusemos mais canções, tudo certo. Compusemos mais outras. E... Massa. Foi assim, pertinho de chegar o show, o nosso produtor, até brasileiro, falou assim, é o seguinte, vamos registrar esse show e vamos transmitir um DVD e um CD ao vivo pra lançar. Eu falei, de pronto, você é louco. Não vamos. Não vamos. Imagina. Imagina a dor de chato da porra. Eu disse, não, a gente faz tempo, a gente fez esse show por mais de um ano. E a gente, vamos curtir sem essa, sem essa obrigação de se curtir um registro, fonográfico e tudo. Porque, pô, mas virar um disco, existe uma atenção pior, tudo, né? Da concentração e tal. E eu tava, não, não, não quero, por favor, André, vamos trabalhar mais esse show, a gente vai tocar mais tanto tempo, depois a gente faz um álbum. Aí a gente falou assim, meu filho, é aqui e agora, não tem... Vai acontecer esse show e a gente precisa registrar isso. Se vocês não quiserem, beleza, agora a gente vai perder a oportunidade de registrar um momento muito importante para a nossa existência, para a existência do planeta, sabe? Era o primeiro show pós-pandemia, assim, naquela loucura ainda de estar abrindo e tal. Ele me convenceu dessa forma e foi a melhor coisa que ele fez, porque esse show foi uma das coisas mais incríveis, assim, que eu tive a oportunidade de vivenciar. Foi uma coisa louca, porque primeiro que tava todo mundo morrendo de saudade, a gente também tava com saudade de estar no palco. A resposta do público foi uma coisa impressionante e ainda bem que ele teve essa ideia, porque isso está registrado. As pessoas podem acessar com um vídeo e com o mesmo álbum. Não fosse a ideia de André Brasileiro de atinar para isso, ele ficaria só no imaginário da gente, que seria interessante também, mas ter o registro de acessar isso quando quiser é um deleite, assim, pra alma. Então, por causa dele, que a gente gravou esse, registramos esse momento. Ainda bem. Ainda bem. Foi. E muito se deu pelo sucesso das vendas. Tipo assim, a gente anunciou o show, quando abriu vendas dos ingressos. O primeiro lote, a gente lotou quatro sessões no Teatro do Parque em Recife. Aí a gente abriu o lote, o primeiro lote, a gente disse, será que a gente vai conseguir levar a galera pra lá? No primeiro sessão, a gente nem imaginava que, a gente não ia abrir nem duas, ia fazer só um show. Aí a gente disse, será que a gente vai levar a galera pra esse show? Ficou inseguro, pós pandemia. A gente disse, ó, a gente vai ter que divulgar muito, tá, compadinha? Aí a gente, tá, vamos fazer uns vídeos tocando. Vamos. Aí a gente abriu pra ingresso, pra galera comprar ingresso. Em três horas, lotou a primeira sessão. Aí a gente, oxi, que doideira, três horas. Aí a gente, aí, 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 André e Itadio, vamos abrir outra. Outra sessão. Aí a gente, não, rapaz, ninguém vai não, pelo amor de Deus. Vamos abrir, é lucro. Pelo menos vocês vão fazer duas sessões. Quem for pra segunda, já é lucro. Vamos. Em cinco horas. Vendeu de novo. No mesmo dia. No mesmo dia. Esgotou. Aí a gente ia agora e ia abrir a terceira. Esgotou. Abri a quarta. Esgotou. Foi uma loucura. Aí a gente ficou muito entusiasmado, né? Com carinho do público do Recife. De Pernambuco, na verdade. Porque foi uma resposta pra essa pandemia também. Porque a gente chegou muito juntos, né? A gente fazia muitas lives. A gente tava junto com a galera direto. Martins compôs músicas lindas na pandemia. Cuidando das pessoas. Eu não tocava violão. Fiquei inventando um monte de show doido, assim. Show Voz e Pandeiro. Só a capela. Mas pra não deixar a galera sozinha em casa e manter a fidelidade ao meu público. Ao nosso público, né? Quando a gente foi fazer o show presencial, a galera nos tratou com muito carinho. Tanto que tá registrado o álbum ao vivo. E esse carinho tá todo lá. É explícito. Pra quem quiser ver. O álbum, pra quem que tá aí. O álbum está disponível. Todos os espaços sonoros. Ouçam, divulguem. Passem pra galera toda. E assistam também, né? E é muito interessante a gente ver esse contato, essa comunicação da plateia com o show, né? A gente assistindo ao show, a gente percebe. A plateia faz muito parte do espetáculo mesmo. Muito. E é o que a gente mais gosta. Não tem coisa mais prazerosa do que popularizar uma canção. Quando uma canção tá na boca do povo, que as pessoas estão cantando ela emocionadas com o que estão ouvindo e sentindo. Pra mim, eu acho que pro meu compadre, ele vai falar sobre isso. Pra mim, eu acho que cumpre a missão do artista. Quando o público se entrega à arte dele. É a coisa mais prazerosa que eu sinto na vida. É quando o público tá dentro do show e tá cantando as canções. Pra mim, é o maior tesouro da minha vida. Tá acontecendo uma coisa bem legal aqui em Recife, Pernambuco, de modo geral. Que é o seguinte. Eu acho que desde o pós-Mungbeat, que aí vem as bandas, sei lá, um bojó, o mesmo Cascabulho, o Cordado Encantado, que ainda é o pós-Mungbeat. Já pode se dizer que é pós-Mungbeat. A canção em Pernambuco, a canção, eu digo, a música do canconeiro popular era uma coisa que tava meio adormecida aqui. Então, começou a voltar isso pós-Mungbeat, de um momento muito interessante aqui. Por exemplo, tem uma casa muito especial que eu tenho a maior alegria de falar de mim pra sempre. Se chama Técnica, que é um espaço onde as pessoas vão ouvir música autoral. Isso não havia aqui. Pernambuco, de modo geral. Sim, existe a pessoa que fazia, que compõe tudo, mas muito nas bolhezinhas, né? De repente, criou-se essa casa onde você ia para ouvir música. Então, as pessoas viram. Ah, vai ter o Médio, vai ter o Médio. Vamos, porque tem coisa nova. Vamos pra ter música autoral. Inclusive, se você tivesse um cover, sei lá, qualquer coisa... Tá cortando. Tá cortando pra tu ou só pra mim? Ah, tá picotando aqui. Tá? Pra mim tá bom. Tá cortando. Melhorou? Tá cortando. Ih, desde o começo. Tua fala. Quê, 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 quê. O que é que eu faço? Olha, como tudo. Tudo novo. Eu saio e entro novamente? Será? Pode ser. Eu mando convite de novo. Vamos tentar. Tá bom. Pera aí, rapidinho. Deixa eu botar aqui no... Tá normal. Melhorou? O áudio, sim. Tá, agora melhorou. Tá vendo. Sim. Melhorou? Pronto, voltando. Então, essa movimentação que estava acontecendo aqui em Pernambuco, quando as pessoas iam pra assistir, escutar música autoral, isso muito ajudou na construção de público da gente. Então, a minha construção de público começa, primeiro, em Pernambuco, sobretudo por causa desse apelo que havia em se ouvir música autoral. As pessoas iam para ouvir música autoral. Inclusive, se você tocasse um cover, você ia ter olhado de forma esquisita, porque ninguém queria ouvir. Queria ver música nova e outras palavras, outras formas de cantar, enfim. Então, quando a gente vem também com esse show aqui e tem essa resposta muito calorosa, muito afetuosa, de expansividade imensa do público, porque a galera canta a música que não fica ao fim e não sei o quê, e tem as conversas no meio. Você percebe? A gente está tocando e as pessoas estão empolgadas, falando, ai, meu Deus, e não sei o quê e tal. Muito tem a ver com essa construção de público que a gente fez aqui em Recife. Muito por causa dessa casa, muito especial, chamada Terra Café. Proporcionou isso. Não para ouvir música autoral. Então, a gente passou esse tempo na pandemia, a gente volta, faz um show no Teatro do Parque, que é um teatro muito simbólico aqui em Pernambuco. Passou dez anos fechado. Entrava em cançaria e ninguém conseguia resolver. E no momento que a gente... Na verdade, a gente quase que inaugurou, reinaugurou o Teatro do Parque, porque as pessoas... Espetáculo que a gente fez lá. Então, fazer esse show, nesse momento louco que o Brasil estava vivendo, aqui em Pernambuco, com essa galera que ia e acessava a gente... Revolução. Foi uma coisa de louco, assim. Eu correspondo a essa resposta muito por causa disso. Por causa da construção que a gente estava gradativamente construindo, e compondo, e mostrando, e chamando, do público. Isso se estendeu depois. A internet também possibilitou muita coisa legal. Para mim foi muito legal, embora ninguém quer... Embora não quisesse que houvesse essa pandemia louca, mas, assim, tirando uma coisa boa, se é que tem, para mim foi interessante, porque o meu público aumentou muito na pandemia, por causa das lives, e por causa da canção, por causa da palavra, sobretudo por causa da palavra. A palavra, para mim, é de sustentáculo para tudo que eu faço. Então, eu tenho uma devoção muito grande pela poesia popular, pela poesia do Jardim, pelos poetas da minha terra, pelos poetas do Agreste, pelos poetas da Zona da Mata Norte, que é um artigo muito especial, onde a cultura popular é algo que serve como bandeira, sabe? As pessoas que moram lá, eu tenho um acesso, por causa da minha família também, é de lá, eu sempre estou lá. Enfim, a palavra me ajudou, a música me ajudou nessa pandemia, e eu devo muito a palavra. Inclusive, uma das músicas, interessante, ou do Senna, foi composta bem no início da pandemia, né? Bem no início. Ela é engraçada, porque, na verdade, eu fiz, interessante, algo sendo, uma semana antes de fechar, só que ela não estava terminada, ainda precisava ajustar algumas coisas. E quando aí fechou tudo, não sei o quê, quarentena e tal, eu disse, agora eu vou concluir ela. E na minha cabeça, eu pensava que isso ia durar um mês, dois meses, três no máximo. e durou. Todos nós, né? Era uma canção também, que era um abraço, que você ofereceu para um amigo, para uma amiga, né? Era quase que um consolo, daqui a pouco passa, sai, fica de boa, vamos ficar juntos, eu desejo para você um sol intenso, porque esse era o meu desejo, porque eu pensava que essa pandemia ia ser só uma coisinha, um pitoquinho só. Acontece... Mas a música ficou quase como uma prece. Eu gosto muito dela, uma canção que eu tenho muito orgulho de ter feito. Eu sou virginiano, eu sou chato pra caralho, tudo que eu faço eu acho ruim, eu sempre preciso que alguém... e olha que eu não estou biscoitando não, juro. Eu sempre preciso que alguém diga que é interessante para poder fazer isso para mim, eu digo, ah, realmente, é legal. Mas essa não, essa em especial, eu digo que é uma canção bem especial para mim, eu tenho muito orgulho de ter feito ela, e de tomar várias pessoas, os meus amigos gostam, então para mim já... Quando os meus amigos gostam, quando as minhas amigas gostam, para mim já valeu a pena. Eu sou apaixonado por essa música, eu digo a ele que eu fui abençoado de ter cantado essa música com ele no show, que eu acho essa música uma... Acho que quando a música cuida da humanidade, quando uma música vem com essa missão de cuidar da humanidade, de cuidar das pessoas, esse mecanismo me atrai, e me enche de inspiração. Eu acho essa música, a construção dela genial, quando Martins me mostrou, eu disse, meu Deus, meu amigo, essa música é um hino, um hino de cuidar das pessoas, sabe? Eu digo a ele assim, do quanto ela é importante, e do quanto também é bom de cantar ela, parece uma música boa de cantar, dá uma emoção diferente, assim. Você comentou um pouco da... Você vai falar mais uma coisa, Martins? Não, eu vou chorar. Não chora, não. Você comentou um pouco também dessa potência do show, e a gente percebe muito isso logo de início, que tem aquele começo com Anjo... A música do Alceu Valença, não é? Anjo de Foda. Junto com o Habitat da Felicidade, né? De Lula Queirol. É uma conexão ali que eu achei genial, assim, e é uma coisa assim que... Eu achei muito visceral, quando eu comecei a ver o show, aquela entrada, os acordes e tal. Impressionante. Como é que foi pra vocês buscarem essas músicas, conectar ali com o conceito do show e tal? Até unir duas músicas, né? Show são três conexões, na verdade. Quer falar, Homério? Olha, quem nos ajudou muito a fazer essa conexão, quem dirigiu esse show, como eu te disse, foi o André Brasileiro. Eu amava Anjo de Fogo. Anjo de Fogo era a música de Alceu Valença, que eu sempre tinha vontade de cantar. E a gente ia mostrando a André, as coisas que a gente gosta. E Alceu Valença é uma referência muito forte pra mim, pra Martins. e Lula Queiroga também. Então, assim, a gente fez uma... André Brasileiro teve a genialidade de juntar essas duas canções pra ser a abertura. O Habitat da Felicidade começa... A gente começa recitando, entra em Fogo e depois a gente termina com o Habitat da Felicidade de novo. Quase que elas se fundem. Eu amo essa abertura de show, amo estar dentro dela. E quando a André veio com essa ideia de fazer isso, a gente ficou... Pô, isso é legal demais, isso é foda. Com dois compositores que são muito importantes pra música do mundo. Sabe? Pra mim, norteia muito minha arte, minha forma de cantar, o que eu quero pra minha arte, sabe? O oxigena mesmo minha arte, quando eu os escuto, quando eu os ouço. E causa um impacto muito forte, né? O texto é bom. Até quando termina a música, né? Felicidade não precisa de culpa. Felicidade não precisa de culpa. O texto é muito bom. Lula Queiroga, pra mim, é um dos melhores compositores do mundo. Ele tem uma facilidade, assim, com palavras. Outro dia, eu fui pra um show dele aqui em Recife, e eu conheço bastante coisa de Lula e tal. Eu volto em casa pra fazer uma coisa, pra lavar as linhas, pra cantar, e a música fica... Tá cortando aqui de novo o áudio. De novo, não acredito. Corta de novo. Tá cortando. Não acredito. Peraí, calma. E agora? Parece que tá melhor. Tá cortando. Tá cortando. E aí, saio e entro? Aham. Poxa, tava tão boa a conversa. A gente vai continuar. Vamos ver se dá certo se você sair e voltar. Tá bom, vou tentar sair. Ah, já sei. Peraí, calma. Antes de sair. a mágica. É, ele é todo tecnológico. Não sei o que é que tá acontecendo, que ele tem um monte de equipamento. Voltou? Não? É aí. Vamos dar um tempinho. É, vamos. Vamos tentar. Tá cortando, né? Não, não, não. Por enquanto, tá bom. Tá bom, tá bom. Tá bom. Pronto. Vou falar aqui rapidinho. Depois eu já vi caladinho. Eu tava falando do texto de Luca Quiroga, em que eu fui pra um show dele, e vi uma coisa maravilhosa, uma música que eu já ouvi, nunca tinha prestado atenção, que ele falava que tinha, que gostava de uma pessoa. Isso foi um texto muito bem escrito, muito bem organizado. E ele dizia que tatuou um coração, num... e hoje o coração bate na barriga. Depois eu achei essa imagem tão bonita. Parece uma coisa boba, mas a coisa como ele faz, como ele organiza as palavras, como ele organiza o verso, é de uma generalidade incrível, que é uma coisa boníssima, porque ele tem coisas maravilhosas. Então, começar o espetáculo com a poesia de Lula Queiroga, com essa mágica, felicidade não precisa de culpa, você já começa a ver, logo em seguida você entra com o anjo de fogo, que é... Então, essa... Então, foi assim, muito foda. André Brasileira, talvez ele era o nosso... Foi... Foi... Maravilhoso. Talula Queiroga e Celso Valdir. Nada mais tenho a falar. Esse é um registro que também traz outras faixas de outros artistas que, pelo jeito, eles conectam bastante com as carreiras de vocês. A gente tem Segredo, da Isabela Moraes, Rock do Ofício do Geraldo Maio, que já foi citado aqui, e Amores Estão Sofrendo, que é do Jorge Aragão. Então, a gente vê uma diversidade, uma pluralidade muito legal no trabalho de vocês. É, pagode é que os dois pagodeiros estão lá na frente dos dois pagodeiros. Eu amo muito pagode, sobretudo pagode dos anos 90. Nasci no sul público de... Chamada... O nome do meu nome é Rei Putinga. E era o que eu ouvia na rádio. Sempre amei. Meu irmão é pagodeirão e tal. Eu ouvi aquilo, achei maravilhoso. Minha escola. Travou. Vai, coquei. Agora ficou bem ruim. O meu? O meu tá bom. O teu. Muito. Eu vou sair, vou entrar de novo. É melhor. Tua internet tá boa? Paguei. Vou sair, vou entrar de novo. Dinheirinho pra escola. Peraí, bota o... Vamos lá. Vê. Vai. Vou enrolando aqui, contando piada. Deixa eu mandar o convite de novo. Vai. Você te falava de... Você tava falando do... Amor está sofrendo. É, anos 90, né, velho? Anos 90, avançou total. Falando dos anos 90, né, compadre? Fala aí. É, eu tava rápido, deixa eu botar um filtrozinho, eu tô com a cara de cu da porra aqui, ó. Eu também, já botei o meu. Fale como ficou, a minha cuta, como ficou maravilhosa. Então, eu sempre gostei de fazer versões, fazia vídeos e tal. E Almério também, porque a gente ama pagode. Então, quando a gente tava montando o repertório, eu... Eu não sei se foi eu, se foi Almério, enfim, foram os dois, a gente pensou, vamos botar um pagode. Já. E ela tem um apelo muito grande, assim, porque ela é triste. Já tocava ela. A gente já tocava. Já tocava ela, tu já tinha feito tal, desse porra, aquela música, eu não chocaria lindo, vamos botar um drama aqui, isso aqui. Isso. E aí ficou, eu acho ela linda, ela é bem triste, mas tem uma beleza, assim, né? Tem uma beleza. Também tem... Como é aquele verso de Lemis, que é... um homem triste é mais elegante, tem uma coisa assim, né? É de... É de... Tem uma assunção. Ah, é de Tamar, é verdade. Tem uma assunção, um homem com uma dor é muito mais elegante. Pois é. Uma mulher também. Toda elegante. Ela também. Ela também. É incrível, porque... Oi. Não, essa música veio pra... pra potencializar a nossa leve pagodeira. É, inclusive, lá na Weplay, a gente tem um... A gente tem diversos editoriais, né? A gente tem um só de pagode de 90. Eu adoro. Só com pagode. Eu adoro pagode. Quando eu... Quando eu... fazia... Bazinho, às noites em Cabaru, eu fazia muita versão. De... De músicas de pagode, algumas outras... Algumas outras vertentes que não eram a minha. Pra brincar isso e brincar com o jogo do intérprete também, que eu gosto de interpretar. Mas eu cantava outra também. Também de Jorge Aragão. Que fazia... Logo, logo assim Se puder, vou telefonar Por enquanto tá doendo E quando a saudade Quiser me deixar ficar Vão saber Que andei sofrendo E que agora Longe de mim Você possa, enfim Ter felicidade O pessoal já tava pedindo Que vocês cantarem Já tivemos uma palhinha aqui Tem um violão aqui Pra fazer uma palhinha Aqui eu vou fazer Fiquem na vontade Mas vamos falar sobre o álbum Que eu tô gostando Quando eu falo desse álbum A próxima música Não vai dar tempo De falar de todas as músicas Mas a próxima música É de Saperreiro Que foi a primeira Composição de vocês Junto com o Juliano Holanda Isso Oi Como que é a história Qual que é a história Eu comecei a fazer A letra dessa música No avião E eu ia encontrar Com o Almério Eu acho que eu ia fazer Uma parte Mas foi naquele dia Almério Um show Na caixa cultural Foi Foi A gente tava em Ipanema Tava num apartamento Em Ipanema Eu me lembro Da cor do dia Quando tu mostrou Essa canção Eu fiz Meu Deus Que são tão lindas Eu lembro desse dia Eu fiz Eu comecei a escrever No avião E não consegui Eu falei Porra Isso é a cara de Almério Dá pra ele E o piano também Tava pertinho E a gente fez junto E é uma composição Que eu acho muito bonita Também Tem uma graça Essa Brincadeira assim Com as palavras E essa parte Tem uma parte Na melodia Que é muito A cara de Almério Que quando ele Ele fez Eu falei Ah Era isso que eu queria Era isso que eu tava Que a canção tava Uma coisinha assim Que ele faz Na melodia Eu não vou saber externar isso Porque só ele Faz A beleza de fazer Foi Me deu uma alegria Meu Deus De estar Eu tenho medo De compor com eles Que medo Tu é um compositor Da porra Porque eles Eu admiro demais Sempre Quando as vezes As vezes acontece Quando você admira muito Um artista Ou uma pessoa Você fica meio Retraído E Martins E Juliano Juliano pra mim É mestre Martins Eu admiro demais Eu admiro muito É um dos maiores Compositores Poxa Eu tenho um jeito Canção comunica demais Demais Aí ainda vem acompanhado Com essa voz Meu Deus Amigo Você tem uma voz Mais linda do mundo Fico louco Com a voz desse cara Aí Quando ele vem Com a canção Se for por aqui Aí ele Levantou assim Um olhinho Ó Bonito Ele gostou A música tava terminada Aí um Cão do Juliano Holanda Vem com essa É fazer Desaprear A minha vida Aí a gente É É É isso Eu disse Como é que ele faz Desaprear O Elidio Aproveitar aqui Pra Uma mulher maravilhosa Que tá aqui na sala Uma compositora Uma cantora E mesmo Conheci ela agora Na turma Da carioca Mariana É muito maravilhosa Almério Mariana tá aí Tá aqui Tá aqui Mande Natacha É Mande Natacha Meu Deus do céu Mariana Um beijo Um beijo em você Maravilhosa Vou mandar um beijo Pra rádio Lins Tá aqui Mandar um beijo Pra vocês todos Que estão ouvindo a gente Nessa Sextou nessa live Aqui falando Sobre o disco Martins e Almeri No teatro Do parque Isso E vocês aproveitando Já que a gente Tem essa parada Pode? Pode Pode A gente vai estar Dia 24 De setembro Desse mês Em Belo Horizonte Se tiver alguém aí De BH No Sesc Paladio Dia 24 Avisa pra todo mundo Que a gente tá precisando Que todo mundo comece a marcar Aquele trabalho de formiguinha Que todo mundo se marque E marca um E marca outro E marca um Quando vê o teatro Tá todo florido Dia 24 A gente tá em BH Ao Mery Martins Ao vivo Inclusive aqui Juli Julizanas Perguntou Ansiosos Para tocar em BH Demais Opa Puxa vida Muito ansioso A gente já Foi um show Pra São Paulo Estreou lá Depois o disco Estreou na Casa Na Tuta Musical Depois fomos Pra o Pra o teatro João Caetano No Rio Lotado E a gente tá doido Pra fazer esse show Em BH A gente tá Na turnê do disco E quer passar Por alguns Por alguns Lugares A gente já Colheu algumas Sugestões Da galera Vem pra cá Vem não sei o que Vem não sei o que A gente tá chegando Maravilhoso Amanda Campos Pediu pra vocês Comentarem um pouco De tatu De melancia Tá viciada Na mão Oba Tá tudo melancia É uma canção minha É uma canção Que fala muito Ela é muito Geracional Ela fala muito Dessa Dessa Impérias Da urgência Que a gente tem Em ver mais O que é a vida real E querem a vida No clique No clique Que a felicidade No post Que o namorado O crush No post No clique Que as coisas No clique Fast food Tudo no clique Então O tatu De melancia Fala Como isso Vai gerando Uma ansiedade Uma dor Tremenda A pessoa Pra chamar Atenção Faz de tudo Pra chamar Atenção Então Vira budista Cheira cocaína Vai fazendo Um monte de coisa Pra chamar Atenção Dizendo Ei Eu tô pedindo Socorro Tô aqui Aí faz uma tatuagem De melancia Que é a coisa Mais bizarra Que eu achava Mas se você Souber Da quantidade de gente Que já tatuou Uma melancia Por causa da música Você não tem ideia Eita porra Eu fiz uma de melancia Melhor era pra fazer Eu tenho aqui Olha Eu jurava você Uns 30 pessoas Já mandaram Tatuagem pra mim Inbox Olha que eu tatuei Qual foi o local Da tatuagem Não Foi nunca local Safado não Tudo local de boa Foi local Safado não Eu 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 A gente tem A gente tem A gente tem A ficha técnica Completa do show A gente busca Sempre valorizar Os músicos Também os músicos Acompanhando Nesse show Vocês tocam Com o Juliano O Juliano Holanda Então as ideias Então as ideias De arranjos Da forma como o disco Se deu É Não somente Por causa de Juliano E ele pra mim É uma das Impressionantes É foda E é muito Foda Poder falar Eu sou fã Do meu amigo Porque sou mesmo De verdade Estou aqui Não é modo de falar É um fato mesmo Ele pra mim É uma coisa Assim Grande composição É um melodista Imenso É um poeta Assim Fora do normal Uma noção Estética Musical Muito Muito foda Muito chique Popular Ao mesmo tempo Que a gente É popular Então Quase que a gente Na verdade Juliano entrou Para tocar com a gente E ele não falou Absolutamente nada Sim Tem a coisa Que eu diria Acho que isso aqui Pode ser Mas ele já vem Pronto E Roger Vitor É outra maravilha Eu conheço o Roger Vitor Há muito tempo É um cara Que toca com Muita gente Que Trabalhou Com o Celso Aí Começar a cortar De novo Ah Então fala Olha o Mário Fala um pouquinho É Roger Ele Trabalha Aí Juliana Nos apresentou E o Roger Começou a trabalhar Muito com a gente Então Tem uma intimidade Sabe Já conhece Trabalhar com músico Que já lhe entende E um olhar Ele já sabe A gente Então o Roger Ele tem muito intimidade Com o que a gente quer Não cabe Numa palavra É genial Em tudo que faz Propõe a fazer Muito Muito foda Juliana é Incrível É muito A gente fica muito Cedo Quando olha Quando a gente sabe Que o Juliana Tá com a gente Segurança Fora do comum E essa banda É a mesma Que estão acompanhando Vocês na Na estrada Não tem Isso É sim A gente tá quase Chegando no No final É O que que Vocês Mais lembram Ou que vocês Têm de alguma História curiosa Do dia do show Pra contar pra gente Bastidores A gente ama Antes de falar Eu queria também Estrar mais A presença De uma mulher Maravilhosa Nossa Aadora Artista Natália Entrou aqui Agora Essa É uma revolução Nas nossas vidas Ela tá com a gente Também Fazendo E é Importantíssimo Também Pra que o espetáculo Fique bonito Enfim Por mim Ela tá Agarradinha Com ela Leva a mão Pra todo lugar Linda Eu amo Olha ela Tome esse cheiro Nathalie Coisa mais linda Olha E mandar um beijo Pra todo mundo Tá Que tá aí Pra as meninas Lindas Pazes Lindos Obrigado A gente vai Olha Quando passar O Melo Martins Outra coisa Vamos deixar Uma Fuga aqui Atrás da orelha Dessa galera Martins Vamos Vai ter o lançamento É A gente lotou Fessões Teatro do Parque Em Recife A gente tá fazendo Turnê no Brasil Já fez São Paulo Rio de Janeiro Vai pra Belo Horizonte E todo mundo Fica Recife Quando volta A gente tá Vai fazer show Em Recife Esse ano ainda Almero Martins Olha Primeira Pra vocês Deu um chute De onde vai ser Esse show Vai ser Um lugar bem especial Vão pensando aí E se preparando Vai ser um negócio Bem bonito A história é curiosa Você perguntou Se tinha alguma coisa De barulho Eu lembrei de uma coisa A única coisa Que eu lembro Foi o seguinte Um desses Que a gente fez A gente fez um show No Carnaval Fora de Época Que teve no Rio Em abril Eu e o Almério Fizemos lá E depois terminou O show Curti E tudo Aí chegou um rapaz Assim Falou E disse assim Meu Deus Que maravilha Que legal E não sei o que E vem a Carnaval O Almério Martins Ele pensava Que eu era o Almério Martins Ele Ei Tô fã de vocês Ele é Esquitivo Mas Ele é Mais ator Ele é mais tímido Eu falei Ele trocou tudo Porque o Almério Ele não é tímido Em nenhum Em nenhum Em nenhum momento Eu que sou Uma vergonha De tímido Almério Toca muito bem Você Ele trocou tudo Ele me chamou de Almério E disse que Almério Era Evidentemente Que eu não quis Como é que se diz Decepcionar Então eu Segurei aqui A minha onda E me comportei Como Almério Eu falei Pois é Martins é assim Mas O pessoal é legal também Ora ele também Tá expositivo E tal Aí no final Almério Muito obrigado Não queria Disponha O release É aquele que se entende É aquele que se entende A energia Que ele quer Identidade dele Quando ele conhece A identidade dele Pra mim é um artista potente Eu adoro Eu adoro me movimentar Eu tenho isso De me movimentar Mas Martins Mas Martins Não é menos potente Porque vai parado Tá com o violão Ele e o violão Na mão Pra mim Bazuca Imensa De estrela De cometas Ele e o violão E essa voz linda Eu acho que Eu acho que A gente se entende bem Nesse lugar Porque ele também O violão Que fica dançando No pauta Fica assim Babando Coisa mais linda Dá vontade Deu um cheiro bem grande Ele é muito charmoso Muito Pronto Vamos Eu concordo Eu endosso Tudo que meu amigo falou Mas eu consigo também Ter um pouco Assim Essa questão Que é tipo Concordo com ele Eu acho que A gente falou até nisso A gente falou até isso Né compadre Do equilíbrio Que a gente equilibra Um ao outro Lembra disso Beleza Porque Vê que coisa engraçada O tom O tom Que é bom pra Almério Uma canção Que é legal pra ele É bom pra mim também Só que Ele tem uma A região Uma Atenção vocal Que é muito mais Do que a minha Assim Almério consegue Gritar Olha Esse eu fico Roupa em dois minutos E tal E eu tenho essa coisa Mais daí E gosto De ficar suave A minha escola Também Um pouco disso Almério fez Basinho Que é uma escola Também muito importante Né assim Até pra ele Se lançar a voz Então tem esse apelho Começa a aprender A usar A usar voz Eu nunca Tive É ruim Também assim Seria legal Que eu tivesse Porque de repente Eu poderia desenvolver A voz em outro lugar E posso também Então eu fui também Trilhando Um jeito diferente De cantar Que está muito Nesse lugar Mais suave De cantar Coisa assim Mais Quase que não Passe o ouvido E tal O que eu acho Foda É que a gente Consegue cantar A Desde o som Que está bom pra mim Vai ficar pra ele E a gente tem Essas duas regiões Que é a coisa Da voz Imensa Que o Almério tem E a coisa Mais suave É um acorde Assim Maravilhoso Sabe como é Então é massa Porque Aí depois Por fim Relaxa Pois é Ele Fale O Almério também Quando ele quer cantar Suave É uma das coisas Mais lindas do mundo Eu estava Gostando aqui Um vídeo Ele fala assim Amigo Faz mais Mais suave Nessa região E é a coisa Mais linda É uma maravilha Que ele tem Uma técnica Muito grande Está muito bem Embora ele está Cantando Com a voz Lá em cima Agora ele Canta Suave Também Um lugar Que a música Pede Ou que ele mesmo Quer sugerir Para a música Às vezes a música É uma explosão Ele faz E coloca E inventa Uma coisa E fica Uma maravilha Mas quando a gente Está no palco A gente gosta De trabalhar Com essa ideia Da Explosão Do acolhimento Do lugar Da suavidade Mas por exemplo Um exemplo Só para concluir A música Amor Estou sofrendo Ele canta Você pode ouvir Ele tem uma voz Assim Está como Dom Gilberto Assim E você vê Como ele explora Bem Os graves A suavidade Então Romério Além de ser Uma coisa Explosiva Revolucionária Ele tem Um Polo Também Um afago Tem E eu Peixa por ele Corri Corri Ganhei Não quero mais nada Foi a melhor live Do mundo Só de ver ele falando Assim Mas é muito foda Porque A gente vai se equilibrando É um negócio muito doido Quando a música vibra Joga mesmo para cima Que pede aquela pressão Não abre da parada não Ele vem Ele tem muita Ele tem essa Estação vocal Que faz explodir Igualzinho a mim Mas ele A pele me ensina Ele vai me educando Muito a cantar Nessa região mais suave E às vezes Por ser tão Meio imperativo Assim Às vezes esqueço De explorar essa região E ele me ajuda A dar uma acalmada Assim Sabe A visitar essas águas Mais calmas Que no palco É essa água Que sabe Que eu tento sempre Estar Domando Domesticando E ele me ajuda A chegar nessas águas Mais calmas Que é muito legal Que é muito bom Que é muito bom Quando eu ouço Eu tenho orgulho E agradeço sempre a ele Que massa A gente Alguns dias atrás Falou sobre isso Há uma semana atrás Eu disse Poxa Como é que foda Tu me leva Para esse lugar Suavizar E ele E tu me leva Para esse lugar De topração É isso Troca Se entrega 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 Orna Orna demais Blue Maravilha A gente já está Encerrando Para terminar aqui Vocês estão na estrada Estão fazendo shows No país inteiro Pensam Em Outros projetos Juntos Quais são os próximos Passos Que vocês já têm em mente Olha Eu vou querer cantar Com o Almerio Pelo resto da minha vida Eu vou Mas Depois Depois desse Albo que a gente fez A gente vai começar A entrar Em estúdio Para fazer Nossos discos Vou fazer um disco solo Agora O Almerio também Estou me preparando Para isso A gente sempre vai estar Com a expressão Que é Se avizinhando A gente vai sempre Estar se frequentando É uma coisa que Não quero deixar Nunca De estar do lado Do meu amigo Cantando Mas Assim Por hora A gente vai A Essas coisinhas Mas vai ter muito show Ainda O Almerio Martins Vamos agora Opa Estamos esperando Aqui em São Paulo Novamente Já vieram Mas Eu não assisti ainda Ao vivo Terencial Pois é Os projetos São os paralelos Para o ano A gente lança Nossos discos Mais um disco De inéditas Um disco autoral Do nosso trabalho Também Mas Poxa Depois dessa experiência De cantarmos juntos Eu já venho assim O meu disco Já sofre Já sofre não Já Já passa Por essa influência Saca Já passa Por essa Isso é muito importante E esses encontros São muito importantes Para Para Os trabalhos Irem condensando Cada Cada trabalho Vai A gente vai sendo Uma Compilação De De arte Né E esse Encontro Para mim Eu tenho muito respeito Com esse Com esse Ser que eu amo E admiro Tenho muito respeito Mesmo Por esse encontro Mesmo Digo mesmo Maravilha Te amo Maravilha Maravilha Foi um Muito obrigado Um prazer Início aqui Obrigado por me juntar Falar com vocês Por possibilitar Essa conversa Esse encontro Com esse amado amigo E também A vocês A nossa Audiência Gratíssima Até já Obrigado a todos Convido vocês A entrarem Lá na Weplay Também Experimentarem Essa nova forma De assistir Show Também contarem Um pouco mais Se vocês Entrar De dar Experiências De vocês Convido a audiência Também A entrar lá Olha Como é que faz Você acessa A Weplay No Youtube Ou é uma Plataforma outra Não É uma Plataforma De streaming Mesmo A gente tem A nossa Plataforma O show Tá lá O show Tá lá Depois faz Um slidezinho Com o link Que a gente A gente divulga Legal A gente faz Sim Maravilha Então Obrigado Pelo espaço E dizer Vocês todos Que estão Ouvindo Um beijo Sextou Galera Vão se divertir Cumpadinho Tô em Recife Porra Eu tenho que falar Com ele aqui Porque ele não Ele não responde As minhas mensagens Tô aqui Velho Me procura Meu irmão Porra Me amo Bora Boa ideia Todo mundo no show Tchau 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 gente Foi um prazer Obrigadão Até a próxima Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri